Nós representa as quebradas, nós representa as vias, nós representa os bicos, nós representa as favelas, nós representa as quebradas, nós representa as vias, nós representa os bicos, nós representa as favelas, nós representa as quebradas, nós representa as vias, nós representa os bicos, nós representa as favelas. Nós não se intimida não, nós fechou com certo irmão Estamos correndo, é atrás do cifrão Para poder comprar tudo o que nós quer Porque nesse mundo louco, nós vale o que nós é Esse é o salve do madruga, vou ficando por aqui Escuta esse batidão de Santos Então nós representa as quebradas, nós representa as vias Nós representa os becos, nós representa as favelas Nós representa as quebradas, nós representa as vias Nós representa os becos, nós representa as favelas Nós representa as quebradas, nós representa as vias Nós representa os becos, nós representa as favelas Nós representa as quebradas, nós representa as vias Nós representa os bicos, nós representa as favelas Nós não se intimida não, nós fechou com certo irmão Estamos correndo, é atrás do cifrão Para poder comprar tudo que nós quer Porque nesse mundo louco, nós vale o que nós é Esse é o salve do madruga, vou ficando por aqui Escuta esse batidão de Santos Então nós representa as quebradas, nós representa as vias Nós representa os bicos, nós representa as favelas Nós representa as quebradas, nós representa as vias Nós representa os bicos, nós representa as favelas Legenda por Sônia Ruberti